Cuidado, agora vai com o vídeo gravando. Tive que fazer algo. Tive que escapar. Vamos trollar de novo, galera. Mano... Mamutei 669 aqui na área. Vamos de novo trollar. Quer dizer, a gente ia trollar, né? Mas o Mano Matheus me trollou falando que era o James. O trollador foi trollado. Achei a chave do carro. Puta que pariu. Caralho, que rabudo do cacete. A boca não, perucudo. Porucudo. Tu és o perucudo, rapariga. É, o rapariga. Ô rapariga, tu deixa pro meu pele. Rádio? Não quero rádio. Rádio FM. Mapa, achei mapa, achei mapa. Achei a gasolina. Achei a gasolina. Vou levar pra algum carro a gasolina, Romulo. Achei a bateria. Tem um carro... Tem um carro aqui perto de mim, ó. Vou levar pra lá. Ele tá aqui. Você não sabe se é esse carro. Vai no carro amarelo mesmo, Germano? Não, vou botar nesse aqui, tá mais próximo. Você acha que eu vou correndo até lá? Caralho, aí só vai nós dois, porra. Você tá no carro azul? Ele tá aqui comigo! Ih, é o carro amarelo. Tô no amarelo, Romulo. Tô no amarelo. Tô no amarelo, Romulo. Tô no amarelo. Tchau. Ai, não é o urbido. Ele tá aqui comigo. Não, mano, Matheus. Eu vou trollar todo mundo, velho. Tô colocando a armadilha e deixando a porta aberta. Hum? Oh, oh. Eu não quero ficar sozinho, não. Oh, Germano, me ajuda. Mas tô com medo. Tô com medo. Tô com o caro amarelo. Não é engraçadão, né? Ô, Romulo, você não ia botar a bateria no carro amarelo, biado? Caralho, eu achei a chave, não. Eu achei a bateria. E quem achou a bateria, ô, mano, Matheus? Não achei, não. Aí, ô. Carro abastecido. Tem carro abastecido. Tipo, antes do que ela puxa a... Ah, quem botou essa armadilha aqui, velho? Vai caracterizado. Aí, beleza. Agora é assim, eu pedi peixe-espada na morte. Porque eu vi no meu nariz. Ixi, morreu. Quem morreu? Eu não morri na tua vida. Eu só vi um... O Mano Matheus matou alguém. Não é o Mano Matheus ou o Jason. É o Malware. Não, é o Malware. Tá falando sério? Tô falando sério, é o Malware. Caralho, eu tô deixando tudo aberto, porra. Você empurra pra caralho. Ele trolou. Você não viu que ele trolou? Que você falou que era ele. Isso é só foda aí, mano. Isso é só... Aí, o Mano Matheus, ele ia falar... Ô, Mano Matheus, não me pega não. Não sei o quê. Ele ia pegar... É por isso que eu trolei todo mundo. Eu tô chamando... O vítima era até o ladinho. Chama o Tommy... O Tommy Jarvis. Eu achei o fusível também. Agora, qual que é a casa do telefone? Aham. Aí, você tá querendo saber demais. Ó, já tem gasolina. É o carro amarelo, Mano Matheus. A bateria, bota a bateria. Tá bom. Ah, caralho. O carro amarelo é só pras duas pessoas. Foda. É aquele que chegar primeiro. Eu tô com a chave, seus trouxas. Eu tô com a bateria aqui, ó. É, eu vou ficar aí fora. Mesmo que eu morra, eu vou ficar do lado do carro. Olha, eu vou ficar do lado do carro. Só que eu vou ficar do lado do carro. Ó. É pra botar a bateria, ó. Aham, eu vou ficar do lado do carro. Ae, o Jason tá aqui. Ae, eu vou ficar do lado. Ela ficou do lado do carro. Por favor. Aí, eu bati no Jason. Falei. Pão. Aham. 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 O cara do carro. Filha da puta, cair na armadilha, engraçado. Ai, ai, que susto. Vem cá, Jason. Ah, velho, tô ferido, tô ferido, ó. Tô ferido, tá ok? Me pegou, filho da puta. Morri. Pronto, Romulo, pode escapar, comando o Matheus. Nossa, que morte é essa? Ele me jogou na grade aqui e lançou o machado em mim. Pronto, Romulo, pode fugir, comando o Matheus, vai. Ih, ó, tem uma pessoa com a bateria, ó. Caiu o Marci. Nossa, mano, Matheus, que roupinha é essa de viadinha aí? Então, por isso que eu falei travesti. Ah, ninguém tem uma sepsia aí, mano, caralho. Eu também tava precisando de uma sepsia. Ah, você não me avisa que tem a sepsia, seu puta. Eu não me agigou. Hum, vou entregar o Romulo. Vai tá embaixo da cama. Peraí, pô. Não vou não, tô brincando. Que nome? Peraí, ó. O Romulo tá debaixo da cama, mano, Matheus. Jesus, Jesus. Mas eu não sou gay, eu não, pô. Eu sei. Não pula na janela, não, você vai, não. Você vai morrer, você já tava... Você já tá todo rabiscado aí. Usa uma sepsia, burro. Olha pra minha câmera. Tô na tua câmera. Eu vou botar a bateria? É, a bateria. Ó. Ah, tá aqui. Não. Você vai morrer de tanto pular aí. Bota a sepsia, tô falando. Eu vou botar a bateria? Não. Ih, o Jay tá quebrando a porta. Vaza, mano, Matheus. Não. Ih, fudeu, pegou. Já era. Não. Ai, ótimo. Morreu. Ih, Romulo, só tá você aí, vivo. Ih, o Romulo morreu também. Cadê o Romulo que não tá aparecendo? Não, não vai ser eu não. Vai ser aquela mulherzinha lá. Caiu, mate. Ela não conseguiu colocar a bateria. Pelha da puta, mano. Fude botar o fuzil e eu tinha aí pra armadilha. O primeiro que eu vi, só que eu caí nessa porra. Ih, o Jay foi atrás do outro lá. Vai pôr a bateria no armário, é porra. Há. Há. O Jay soul. Sexo. Pelo independence. Nossa. Nossa, ele se jogou. Por que você não vai morrer? Por que você não vai morrer? Por que você não vai morrer? Mano, Matheus, atirado. Cadê atirado? É, atirado. Mamutem, apunhalado. É, tomei uma machadada linda. Isso, foge. Mano, o que esse cara tá fazendo, velho? Ah, eles tão jogando juntos, não é possível. Ah, é mesmo. Ah, eu vou entrando hoje no jogo. Entra lá, Izoa. Oh, não. Você fez o seu trabalho bem, e a mamãe, por favor, venha para casa.